E aí rapaziada do canal, boa tarde pra todo mundo nessa segunda-feira 29 de janeiro de 2024 Tá acabando o mês rapaziada do canal, é isso aí ó Me pediram nos comentários aí pra mim tá mostrando os pigaços e soltando os pigaços Eu mais pra frente agora, talvez depois da manhã eu vou tá embalando os pigaços aí, pondo uma caixa E levando um lugarzinho aí mais longe e mostrando um por um e soltando assim pra vocês verem, tá ok? Talvez vou fazer esse vídeo, mas a galerinha que pediu pra ver os pigaços aqui ó Vou tá mostrando pra rapaziada agora que os pigaços que eu tenho, tá ok? Então boa tarde pra todo mundo, estamos caminhando para 10 mil inscritos no canal Estamos caminhando, estamos com 9 mil e 30, 9 mil e 30 inscritos já aí ó Tá numa faixa de 145 inscritos por mês, entendeu? Por mês, 145 inscritos por mês, então 28 dias estão entrando aí no canal Sejam bem-vindos a todos e vamos partir pro vídeo Vamos lá mostrar a pigaçaiada pra rapaziada do canal Primeiro pigaço no chão andando aí ó Olha aí Quer ver pigaço? Tá aí os pigaços aí Galera que é novo no canal, não conhece um pomo pigaço? É isso aí ó É um dos filhotão aí de casa aí ó Pigaço! Isso aí eu acho que é uma fêmea viu E tem mais hein, vou tá mostrando agora o segundo pigaço pra rapaziada aí ó Olha aí Pigação Olha que pigaço bonito Olha que pigaço bonito Renatão de Sarzeiro, Minas Gerais aí na segunda-feira braba 29 de janeiro de 2024 Atendendo ao pedido das mensagens da rapaziada do canal Os pigaços já induzidos aqui em casa E tem mais hein, vou tá mostrando agora aí ó Tem esse outro aí do puleiro aí agora aí ó Olha mais outro aí ó Outro pigaçozinho, tá vendo? Isso aí é um machinho eu acho Olha aí Linda, linda, linda E o outro que é meio branco e pigaçado é aquele ali ó Não é bem pigaço, não é quase branco, tá vendo? Mas é mestiça pigaça Olha lá Tão vendo? Vira aí E os outros pombos que vocês andam falando aí ó Os camussa Eu camussa aqui eu só tenho um tá gente O resto é fulvo, entendeu? Fulvo aí que eu tenho aqui em casa é só isso aí ó Ó Fulvo ó Macho Machão fulvo aí ó Tem aquele outro ali ó Que é de fora, pareceu aqui em casa É um filhotão Meus pomba arrastou, tá vendo? Filhotão fulvo aí ó Vira aí E o outro que tem aí é marrom Vê se eu acho mais algum fulvo aqui Outro fulvo, fulvo, fulvo Aqui não tem Não tem mais, entendeu? O resto agora é marrom Marronzado igual isso aqui ó Aí tá vendo? Do lado do barradão meu aí ó Marronzinho aí ó Vira aí Aí a pombada toda tá aí ó Pra vocês verem ó Aí E o mais é a minha camuça que tá lá na que pombal de cima lá ó Camuçona arrumada ela aí, tá vendo? Eu já tô dentro do pombal de cima Já mostrando ela ó Camuçona ó Fêmea Nariguda ó Era esposa do camução que faleceu Camução morreu de velhice tá gente? Ela é 2011 Que camução Até nós morre quanto menês Aí Tá vendo aí? E finalizando o vídeo com a rapaziada Os filhotes que eu tenho no chão andando aí são esses ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Tá vendo? Tudo meio graudão Nem sei se esses filhotes vão vingarem Entendeu? Tá tudo aí ó Barradão que tá com uma baita de um camução aqui ó Ó o barradão aí Tá com camução que bonito Quer ver? Vou tirar ele daqui ó Olha aí Olha o tamanho do camuço Tá crescendo aí ó Olha aí Camuça Vira aí E a galerinha aí pra finalizar aí ó Mais um pigação que eu tenho também aí É fêmea Mãe daquele camuça lá ó Tem base? Olha o tamanho dessa fêmea pigaça Ela é gigante Gigantesca Femona Olha aí Vira aí E outra coisa tá gente Eu não vendo meu escama Já tem a pessoa certa pra me passar os pombo É o Isaías lá de Betinho Se eu tiver que passar meus pombo Eu só passo pro Isaías lá de Betinho Deixando bem claro aí pra rapaziada do canal Eu já tenho a pessoa certa pra me repassar os meus pombo E quando eu precisar apanhar Eu pegar com eles de volta lá Entendeu? Não mando pombo pra fora Não envio pra lugar nenhum Entendeu? Eu não mexo com isso Tá aí ó Finalizando o vídeo aí Tá ok? Então é isso aí turbinha Renatão vai ficando por aqui na segunda-feira aí Vinte e nove de janeiro de dois mil e vinte e quatro E amanhã ou depois tem mais vídeo pra rapaziada do canal Tá ok? A tardinha hoje tá ficando bonita Só que eu não vou soltar os pombo Tá o céu bonito As nuvens separadas no céu aí no jeito Pros pombo pegar um solzinho Mas é isso aí Um abraço pra todo mundo Tchau